De 2014 para cá, houve uma série de mudanças na legislação eleitoral. Nós tivemos, nesse meio tempo, duas mini-reformas eleitorais, uma promovida em 2015, que já foi válida na eleição de 2016, e outra promovida em 2017, válida agora, para a eleição geral de 2018. O que tivemos de grandes mudanças, nesse meio tempo, foi, em primeiro lugar, a proibição das doações empresariais, que foi fruto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na DI 4650. Isso ocasionou, já sentido nas eleições municipais, um rareamento, uma escassez de recursos, já que o principal financiador das campanhas era, e sempre foi no Brasil nos últimos anos, empresas. Para tentar contornar esse problema sentido pelos candidatos, foi criado o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanhas, que hoje é o principal fundo a sustentar as campanhas eleitorais que estão ocorrendo no Brasil. Além disso, sob a desculpa de promover um barateamento das campanhas, o Congresso Nacional reduziu drasticamente o tempo das campanhas eleitorais e os meios permitidos para a realização das campanhas. Então, a campanha caiu, no seu tempo total, de por volta de 90 dias para 45 dias, e na televisão e rádio, de 45 para aproximadamente 35 dias. Isso acaba canalizando a atenção do eleitor para a internet. Também a campanha de rua sofreu uma forte restrição. Hoje, só é permitida a realização com bandeiras, distribuição de panfletos, basicamente isso. E mesmo a manifestação individual do eleitor na sua casa é extremamente restrita, com o controle do tamanho do adesivo ou da faixa que pode ser colocado na casa. Na internet, houve, por outro lado, uma flexibilização das regras. Sempre se entendeu pela proibição de qualquer forma de propaganda paga na internet. E agora, desde o ano passado, é permitido o pagamento do impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e afins. Essa é uma mudança que nós ainda estamos começando a sentir os seus efeitos, mas que é um novo canal que se abriu para os candidatos poderem fazer campanha. E, por fim, talvez de interesse, é a abertura, a regulamentação do crowdfunding, da arrecadação coletiva para as campanhas eleitorais pela internet. Sempre se permitiu, desde 2009, com a Lei 12.034, que as campanhas arrecadassem pela internet, mas essa arrecadação era feita diretamente no site dos candidatos. Agora passou a ser permitida a intermediação por meio de empresas especializadas. A abertura, esse ano, a partir de 2018, para o impulsionamento pago de conteúdos, os posts e links patrocinados nas redes sociais, não me parece uma boa solução para o problema da redução do tempo e dos meios de campanha eleitoral. Apesar de ter uma posição extremamente liberal sobre propaganda eleitoral, entendo que o eleitor deve ter o maior acesso possível às informações que circulam no período eleitoral, o impulsionamento é uma forma particularmente perversa de disseminação de informações. Isso porque ele permite que as campanhas, se valendo de grandes bancos de dados, de empresas de inteligência de dados que trabalham com isso que se chama hoje Big Data, conseguem segmentar ou micro-segmentar o eleitorado em pequenos grupos que pensam de forma muito parecida, usando um ferramental desenvolvido recentemente, que é a chamada psicometria, que é o perfilamento, o desenho de perfis psicológicos do eleitorado, com base nas informações que essas pessoas fornecem ao mundo, tanto ao mundo físico quanto ao mundo virtual, as informações que nós fornecemos para as redes sociais, aquilo que a gente curte, aquilo que a gente acompanha, as buscas que nós fazemos, os aplicativos que usamos. Essas informações são todas combinadas, usando um poder computacional bastante grande, que até pouco tempo atrás nós não dispunhamos. E isso permite que as campanhas possam desenhar as suas propagandas eleitorais para que elas dialoguem diretamente com aquilo que aquele pequeno grupo de eleitores quer ouvir. E, de uma forma muito eficaz, gastando poucos recursos, as campanhas conseguem fazer com que essas mensagens cheguem exclusivamente para esses grupos. Então, eu tenho uma mensagem que ela não é democrática, no sentido de que não é todo o eleitorado que tem acesso àquela proposta, àquele posicionamento do candidato, mas só aquele pequeno grupo que quer ouvir exatamente aquilo. E isso me parece fragilizar a posição do eleitor na recepção dessa mensagem publicitária eleitoral, como a gente viu recentemente no mundo, no caso da Cambridge Analytica, que é uma empresa que faz exatamente isso, que teria influenciado de forma bastante importante as eleições nos Estados Unidos do Trump e no Reino Unido, a consulta popular de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Um outro tema de bastante relevo na discussão desse ano é o uso dos bots, dos programas de computador, que atuam sozinhos, enfim, programados, por quem os tenha desenhado, seja para replicar conteúdo, seja para se passar por perfis de pessoas falsas, amplificando, aumentando a repercussão de um determinado candidato nas redes sociais. Essa amplificação, de certa forma, ela burla as regras das próprias redes sociais, na medida em que ela tenta fazer o mesmo efeito que a publicidade paga tem nas redes sociais, fazendo com que aquela mensagem publicitária saia da bolha respectiva de quem a emitiu, chegando a novos públicos. Penso eu que a Justiça Eleitoral, nesse ponto, ela tem que ter plena consciência do tamanho do seu cobertor. É muito difícil para a Justiça Eleitoral atuar nesse nível, controlando o uso de programas que são absolutamente simples de serem utilizados, mecanismos que são muito baratos, muito tranquilo para qualquer pessoa que conheça do tema, colocar em funcionamento milhares ou dezenas de milhares de perfis falsos, e mesmo que os mecanismos de segurança das redes sociais consigam derrubar parte deles, retornar com outros. É um eterno enxugar gelo. Me parece que a Justiça Eleitoral tem questões mais relevantes para focar a sua atuação, os seus limitados recursos, do que evitar que esse tipo de repercussão amplificada artificialmente chegue ao eleitor. É preciso também dividir um pouco a responsabilidade e que caiba à sociedade, ao próprio eleitorado, fazer, de certa forma, esse crivo. A Justiça Eleitoral, mesmo o tema da internet ocupando hoje grande parte da nossa atenção, ela não pode perder o foco. Os problemas principais nas eleições no Brasil, no meu modo de ver, seguem sendo os mesmos. É a compra de votos, é o uso da máquina pública, é o abuso do poder econômico, é o uso indevido dos meios de comunicação social, das redes de televisão, das emissoras de rádio. E o combate a esse tipo de atividade, que tem uma capacidade de influência muito maior do que a internet, deve ser e deveria ser o foco da Justiça Eleitoral.